Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Bloomberg Línea? Raizen, como a rede de mercados OXO ajuda a vender mais combustível. Para quem não sabe, a Raizen tem uma joint venture com a FENSA, que é controladora da OXO no mundo inteiro e que está em processo de expansão aqui no Brasil, começando pelo estado de São Paulo. Vamos entender quais são as razões estratégicas e os benefícios que a OXO traz, tanto para a FENSA quanto para a Raizen aqui no Brasil. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo e se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, só para a gente dar um contexto, tanto o FENSA quanto o OXO são empresas mexicanas. A OXO foi um processo de verticalização que a FENSA, que é a maior engarrafadora da Coca-Cola no mundo, executou lá em 1977 e é um processo de verticalização clássica. Então, você vai para lojas de proximidade e aí você tem a distribuição garantida e ainda tem todas as agregações de valor quando você faz esse processo de verticalização. Aqui no Brasil, eles entraram com uma joint venture junto com a Raizen, que a gente conhece, que é a parte de distribuição de combustível e que também é uma joint venture entre a COSAN e a Shell. Então, vocês estão vendo aqui que tem uma certa sinergia com os postos de gasolina e a gente vai entender um pouco aqui de como a OXO pode trazer benefícios aqui para a Raizen, aqui no Brasil. Vamos lá, vamos entender primeiro o Lenda Notícia e depois eu vou comentando aqui os pontos fundamentais. Vamos lá. A rede de mercados de bairro OXO tem chamado atenção com seu plano de expansão agressivo no país nos últimos meses, com média de abertura de uma loja por dia. Para além dos resultados em si com o negócio de varejo, a sua controladora, Raizen, quer ganhar escala para impulsionar a franquia de conveniências Shell Select e, no fim do dia, aumentar os volumes de combustíveis vendidos. A operação da varejista mexicana OXO chegou no Brasil em dezembro de 2020, resultado de uma joint venture entre Raizen e a engarrafadora FENSA, batizada de Grupo Nós. Bom, a gente já analisou aqui no BTC News alguns modelos novos de distribuição de produtos de supermercado, utilizando logística, apps, entre outras iniciativas inovadoras que a gente viu nesses últimos tempos. Eu fiz uma crítica sobre esses modelos porque escala é um negócio que é fundamental para quando você trabalha com esse tipo de distribuição. Então, se você tem escala, você consegue ter melhores negociações com seus fornecedores, consequentemente, preços competitivos. O que eu acredito é que essas startups têm muita dificuldade, vão queimar muito caixa para conseguir chegar na escala suficiente para conseguirem ser competitivos em relação aos supermercados, atacarejos, entre outras operações substitutas aqui no Brasil. Só que essa operação, junto com a Raizen e a FENSA, parece que ela tem uma oportunidade maior de escalabilidade, com custo menor, e você consegue ter ganhos múltiplos aqui. A gente já viu do lado da FENSA que o processo de verticalização é ótimo, porque aí você consegue ter um canal direto com o consumidor final, tendo todos os benefícios de verticalização. E no caso da Raizen, você aumenta a escala. E isso aqui é importante por quê? Porque a Raizen tem a operação da Shell Select, que são as lojas de conveniência que ficam nos postos Shell. Eles trabalham por franquia, então, teoricamente, eles fazem a venda dos produtos para os franqueados, e os franqueados distribuem isso para o consumidor final. Quanto mais escala você tem, menor o custo do produto adquirido, mais preços competitivos você consegue colocar ali na ponta com lucro, com margem de lucratividade positiva. Então, é aí que vem a razão da Raizen olhar essa operação da OXO como uma oportunidade de você ganhar ainda mais escala em compras e logística para você conseguir ter um custo mais baixo e preços mais competitivos. Vamos entender como que isso melhora o negócio da Raizen especificamente. Vamos lá. Moussa afirmou, diferentemente das lojas Select, de conveniência, o negócio da OXO é de proximidade e que, apesar do número reduzido de SKUs, o consumidor encontra o que precisa nas lojas. Para quem já foi, sabe, tem um número até pela área de exposição de produtos muito reduzidos, mas geralmente eles tentam pegar os bestsellers, que tem mais giro, que, obviamente, para quem trabalha com perecível é ótimo, porque quanto mais giro, maior receita, menor perda, que é uma linha importante que diminui bastante a rentabilidade de operações que trabalham com perecíveis. Sensacional, né? O racional do modelo é ganhar escala para a negociação com fornecedores e contar com logística eficiente e uma operação de baixo custo, explicou o Executivo. Na América Latina, a OXO tem aproximadamente 19 mil lojas. No Brasil, são mais de 300 unidades espalhadas pelo Estado de São Paulo. No mundo inteiro, pessoal, eles têm 21 mil operações. Então, no mundo tem uma escala sensacional. Na América Latina, que é a maior concentração de lojas, 19 mil. E no Brasil, já estão com 300. Sem contar a Shell Select, que também vai ajudar ali no volume negociado com os fornecedores. Então, vocês viram que qual que é a razão estratégica da Raizen aqui com essa joint venture? Escala. Quanto maior a escala, mais competição, mais poder de bargane com os fornecedores você vai ter, mais preços competitivos com margem de lucratividade positiva você vai conseguir praticar. Vamos lá. Segundo o Executivo, a rede Shell Select, cujas lojas operam sob o modelo de franquia, tem ampla sinergia com a OXO. Abre aspas. Escala faz toda a diferença, pois geramos valor para o franqueado do Select, que vai nos dar mais volume de combustível, explicou o Moussa. Atualmente, a Raizen possui quase 1.300 lojas Shell Select e Shell Select no Brasil. A escala permite a obtenção de preços mais competitivos de produtos nas negociações com a indústria e com os atacadistas, o que significa maior fluxo de consumidores que abastecem. E pode também servir como um fator a mais na tomada de decisão do dono do posto de combustível pela bandeira Shell. Ou seja, ele vai conseguir ganhar dinheiro com a distribuição de combustível e também com margem positiva na franquia da Shell. Interessante. Então você consegue ter uma franquia muito mais atrativa se você for para a marca Shell do que eventualmente ir para algum dos concorrentes. Abre aspas aqui. Além disso, uma loja de conveniência agrega fluxo. No fim do dia, o consumidor tente atar preferência a um posto com loja, pois ele se sente mais seguro, afirmou o especialista. E a Machita, que é um consultor aqui entrevistado pelo Blumbre Aline, disse que, Para dispor de um diferencial competitivo, uma loja de conveniência de um posto de combustível precisa realizar uma gestão eficiente de sua oferta de produtos. A característica dessa categoria de loja é o consumo por impulso. Tanto que a maior parte dos itens vendidos é de bebidas geladas e quentes, snacks de maneira geral, além de cigarros, algo bastante relevante. Ou seja, aqueles produtos que você quer pegar por conveniência. Você já está ali no posto, eu quero comer alguma coisa rápida, pegar uma bebida para tomar ali, ou eventualmente indo em direção a algum destino específico, ou cigarro, que a galera ainda fuma bastante. De acordo com o balanço da Raizen, no quarto trimestre fiscal, houve a abertura de 252 novos mercados Oxxo e lojas Cell Select nos 12 meses encerrados em março, atingindo 1.603 unidades no Brasil. E aí que vem a grande escala que você tem com os fornecedores. Nos últimos meses, as metas de expansão foram atingidas conforme o plano e as operações seguem ganhando tração, com o crescimento da média de vendas, impulsionado pelo aumento do ticket médio e do tráfego nas lojas, disse a companhia em documento. Então, só para a gente resumir aqui, quais são as sinergias que você tem com a operação da Raizen? Você consegue vender os produtos ou distribuir os produtos para os franqueados da loja Cell Select com um custo mais baixo, que permite que ele faça precificação mais acessível para os clientes, que vai atrair cada vez mais fluxo dentro dos postos de gasolina. Quanto mais fluxo no posto de gasolina, maior o consumo de combustível, maior a receita da Raizen como um todo. Então, vocês perceberam que a Raizen trabalha bem na jornada do cliente, que ele vai precisar enxergar aqui duas coisas, o cliente final, que é o cliente do carro que vai abastecer e que vai na loja de conveniência, e também do franqueado, que é o dono do posto de gasolina. Ele precisa ter rentabilidade. Quanto mais rentabilidade ele tiver, maior atratividade vai ter um posto Shell em relação aos concorrentes, maior os canais, a quantidade de canais de distribuição que a Shell vai ter em relação aos seus principais concorrentes. Então, tem muita sinergia essa joint venture aqui, Grupo Nós, que é da Raizen com a FENSA, para conseguir fazer o impulsionamento aqui do negócio principal da Raizen de distribuição de combustível. Muito interessante essa estratégia. Vamos ver o que vai acontecer aqui com esse processo de expansão. Aqui em São Paulo está todo vapor. Vamos ver se essa expansão atinge outras cidades e estados no Brasil, ganhando cada vez mais escala, e aí você vai conseguir ter cada vez mais sinergia nesse processo de expansão da marca Shell Select e dos postos Shell. Vamos ver o que vai acontecer. Está surgindo aqui alguns BT6 News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã. Não se esqueça de se inscrever no canal.